Música Esse gigante que já se encontra em campo, jogadores nesse momento se cumprimentando Vamos dar início ao grande pontapé inicial dessa grandiosa final dessa tarde-noite E um lado tem a fortíssima equipe de Formosa, do outro lado tem a fortíssima equipe de Corrais O jogo na área chega, ali foi, formou, bateu, sai que é sua, aqui do nosso amigo Marcos Em Vila Sul e o Teste, lá vem ele lançou a bola, passou por todo mundo, subiu Ele lançou a bola e preparou a batida, colou você a noite do futebol Prefare o seu coração, porque vai ter emoção no começo aqui Pra você que vem chegando pra cá, prevalece na primeira equipe No campeonato povoado Vila São José de São 2022 Show do intervalo agora, vamos ao clássico, ao segundo tempo Quem sabe o grito de gol que tá encascado na garganta agora, pode sair esse lance Lá vem ele agora esperando o melhor momento, calculando o melhor momento pra avança Lá vem ele caminhando pra avança de falta, não sobra mais, passando por todo mundo Vai no escurrai A bola fechadinha, vai para a comprança de escanteio, o jogador tomou de bola que sabe agora é a hora, quando sair o primeiro da Forte Sergipe, lançou na grande área, passou no gol, lançou no papelão! É, é da Formosa, se ativando no portal, abindo na bola, e a bola vai passando por todo mundo, sai o gol, sai o fio agora! O Ronaldo mais boa vez, passa por todo mundo, sobeu, olha o gol! É, o Matheus, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio e o Sérgio, e a luta, e bola não, sobe a roupa divina! É bom demais, bom demais falar um pouquinho de nossa amiga!